Saudações Netwebáticas e então bem-vindo aqui ao meu canal de YouTube, estamos aqui para a Item Shop Update para o dia 11 de 6 de 2020. Portanto, ontem foi feriado, dia de Portugal, dia das comunidades portuguesas, hoje é dia de corpo de Deus, acho eu. Eu não ligo bem aos feriados, se ligava quando andava na escola, o que já não aconteceu há alguns anos. Mas pronto, temos então aqui o conjunto Selva Neon, rústia como um leão ou corra como um lobo, o destilo no calor da batalha, garanta já. Vamos então, pá, para a Item Shop e... Ui, o Doar! Ok, temos aqui o Dogini, que é este bom garoto, parte conjunto da ganga do Rosnano, ráu! É a única skin do Natal que temos durante o ano inteiro, quando aparece esta skin do Dogini. Portanto, temos três estilos, normal, Natal e também Soldado. Temos aqui o prato, o Bonafix, 1500 V-Bugs, está a cibular muita gente, 15 paus. Temos então aqui a bolsa para o cachorro, leva as sobras para casa, 100 V-Bugs, é uma mochila fixe, não é? Tem ali aquela parte do osso, bug patrol, peça por trilha-pata. Temos aqui o brinquedo de morder, tesouro desenterrado, temporada 9, 500 V-Bugs. Esta é uma picadete que podia estar muito bem integrada nesta season, porque é dourada. Temos também aqui o... Esban estilo, conjunto então de envelopamentos para as armas e veículos, muito fixe também. Temos então aqui este set preparado. Agora temos aqui o Lobo Lebre, com esta mochilinha aqui toda fantástica. Altando estilos, vão mudar entre ferramenta de coleto e arma. Portanto, é uma skin que está sempre a mudar, não é? Portanto, é aqui uns gajos que... Já sei se já sabem. Temos também a mochila e temos a skin, portanto... Ah, Lobo! Não vejo aqui muita diferença entre estas duas. Mas esta é assim, é fixe. É muito fixe. E depois também temos a Lama. Aqui com o grado do diamante, que também tem estilos próprios, não é? Mas o que salta mesmo ao vídeo é a Lama para o Leão. Muito fixe esta skin. Portanto, 1500 V-Bugs, 15 paus. Dá para comprar esta skin muito fixe. Não é animal, é uma... Envelopamento de armas e veículos, portanto, também está fixe. E é um conjunto bastante porreirinho. Temos o Machado Oráculo. Meu, estes nomes, pá. Portanto, temos aqui esta picadeta da temporada 4. Parte do conjunto de supervisora, 1200 V-Bugs. Ok. Temos aqui o Perságio. Está de volta. Vou apontar ali um pouco. Acaba como deve ser. Já, agora está fixe. Portanto, temos aqui o Perságio. Envolta em mistério. Temporada 4, 2000 V-Bugs. E temos aqui o picadeta. Quanto está de volta também a loja de Dynamo. Ou a Redomino Ring. Parte do conjunto de lucha. Está no jogo desde a temporada 5. 1200 V-Bugs. Curva perigosa. Portanto, esta ferramenta da collecta apareceu ainda nesta season. 500 V-Bugs. Ah, não fiz aqui o som de inundá-lo. Portanto, é isto. É uma picadeta nice. Destruição total. Anotas por todo lado. É melhor pagar um guarda-chuva. Temporada 3, 500 V-Bugs. É uma coisa que eu tenho. Temos aqui esta skin. Meu, esta skin de temporada 4. Olhem só. Apareceu na reta final da temporada 4. Juntamente com o detetive que eu acho que tenho. E estava então a ver o que é que andava a acontecer com o lago do Sack. E essas coisas assim. Cheireta. No ar. Esta é uma skin quase rara. Que deixou também ser rara. Então se eu want it. Ok. Ok. Muito fixe o retorno desta skin. Temos aqui um arraso. Temporada 6. Também está nice. E temos a concentração total. Isto certamente está a caçar pokémons. Ou então está a mandar mensagens ao tomato. 200 V-Bugs. Também está porreiríssimo. Está ali barato. Portanto, podem comprar mais um emote. Temos então aqui o apoio a um criador. Declarece o seu apoio a um criador. Criador. Suas compras no jogo vão ajudar a apoiar esse criador. Eu não ganho muito. É verdade. Eu não ganho muito. Mas sempre que estiverem a comprar as vossas coisas. Com o meu código estão-me a ajudar a mim e ao canal. Eu desde já agradeço. Neto é-me na loja. Pau. Portanto, esta é a loja para o dia 11 de 6 de 2020. Portanto, se estão de quarentena a trabalhar. Seja o whatever. É pá, divirtam-se de ver as coisas na boa. O Covid está aí. Mas já muita gente não quer saber. E basicamente, querem marchar com o Algarve e tal. Apanhar sol. O sol está bom. Pau. Isto, Jesus. Mas pronto. Que ainda não passou o jogo. Tem aqui mais uns diazinhos. Lembrando que, é pá. Lembrando que, então, faltam 4 dias e 17 horas para o evento ao vivo. Que vai acontecer, então, na agência. É o confronto final entre a equipa Spectre e a equipa Sombra. E vamos, então, ter ali um evento ao vivo. Que acontece às 15 horas de Brasil. Horário de Brasília. E também às 19 horas, horário de Portugal. Portanto, depois, no dia 17. Vamos ter uma nova season. Com novos conteúdos. E a Neto vai ficar a gostar para analisar todos. Entretanto, fiquem bem. Obrigado por assistirem a este vídeo. Já sabes, clica aí no sininho. Para ativares as notificações. Comenta a tua opinião aí na loja. E também não deixes de partilhar com os teus amigos. E deixar o like. Mais uma vez, obrigado. Neto Web is off. Arrasa!